Ao saber da liberdade dos indiciados pela morte de Lílian de Oliveira, a família ficou revoltada. A família continua ainda muito indignada com a decisão do Poder Judiciário e eu quero deixar claro que a soltura dele, a liberdade deles, são provisórias e a gente vai lutar até o fim e pedir, clamar ao Judiciário que não demore para que seja feito o julgamento. Saíram do presídio na quinta-feira Juscelino Pinto da Fonseca, já contornozeleira eletrônica. Ele era amante de Lílian e disse que ela já estava em outro relacionamento e mesmo assim continuava a chantagear ele sobre a traição para a mulher. Isso teria motivado Juscelino a contratar Ronaldo Rodrigues Ferreira para matá-la. Em troca, perdoaria uma dívida de 20 mil reais. Ronaldo também saiu do presídio com a condição de voltar para colocar a tornozeleira. Mesma situação de Cleonice de Fátima, babá da filha de Lílian, que teria repassado aos acusados pela morte da jovem informações sobre a volta da patroa ao Brasil antes dela ser assassinada. Lílian tinha 40 anos e desapareceu no dia 13 de fevereiro, depois de voltar da Colômbia onde estava morando. Ao chegar em Goiânia, uma câmera de segurança registrou quando ela entrou num carro e depois disso não foi mais vista. O corpo nunca foi encontrado. As investigações da polícia apontaram que o corpo foi totalmente carbonizado na fornalha de um laticínio no interior do estado. A defesa dos três indiciados disse que eles vão aguardar o julgamento em liberdade porque as investigações da polícia não apontaram dados suficientes que possam relacionar os três com a morte de Lílian. Não há confissões e o exame que mostraria que o corpo dela foi carbonizado, nada apontou. O que faremos é demonstrar que hoje os eventos do inquérito policial o tornam inconclusivo e que a cada elemento narrado por nós existe uma página no inquérito policial que é de amplo conhecimento do delegado do Ministério Público e do Juiz da Causa. Apesar dos órgãos de investigação terem anunciado há quase dois meses que as investigações foram concluídas, reitero que não foram, não foram concluídas e ainda estão em andamento. Até o presente momento as investigações não foram concluídas e que todos os elementos que foram anexados no bolso desse inquérito são totalmente contraditórios e isso pesa muito a favor do investigado. Por essa razão, na data de ontem, a Câmara Criminal determinou a liberdade do investigado em sede de extensão de efeitos de habeas corpus somada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dentre elas está o monitoramento eletrônico que será cumprido rigorosamente. Apesar disso, a família disse que vai lutar para que uma nova prisão seja decretada. A gente vai lutar até o fim para que se busque justiça pela Lilian.